Mateus, capítulo 27 E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo forjavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem, e maniatando-o, e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as trinta moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo Pequei, pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as trinta moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente. E o presidente o interrogou, dizendo És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram Barrabás Disse-lhes Pilatos Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos Seja crucificado! O presidente, porém, disse Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo Seja crucificado! Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E, despedindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe-a na cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E, quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simeão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E, chegando ao lugar chamado Gólgata, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vertes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vertes e, sobre a minha túnica, lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E, por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo, Tu, que destróis o templo e em três dias o rei de Fica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E, da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creloemos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lamassawakani. Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, disse, Este chama por Elias. E logo um deles correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram, Verdadeiramente, este era filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da pregação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador vive ainda. Disse, depois de três dias, ressuscitarei. manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos, tem desaguarda, Ide, guardai-o como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra.